Vou chamar, por favor, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, porque agora ele vai fazer uma pergunta ao candidato Ciro Gomes sobre o tema que eu vou sortear agora, a agricultura. Por favor, candidato Lula, 30 segundos de pergunta. Candidato, um problema sério que nós temos no Brasil é a questão climática. Não é mais um problema do Brasil, é um problema do planeta Terra. Então, a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Você acha que é necessário continuar a loucura do desmatamento irresponsável para aumentar a produção agrícola nesse país? Em absoluto. Nós temos que reprimir com toda dureza e, infelizmente, as estruturas de comando e controle na Amazônia foram destruídas. Mas também no Pantanal, também na Caatinga, tudo desmontelado. E essa é a grande política pública do atual governo Bolsonaro. Agora, deixe que eu lhe diga, presidente Lula, o Brasil não pode mais adiar aquilo que o meu projeto nacional propõe, que é um zoneamento econômico e ecológico. Fazer a linha mesmo no território, aqui pode, aqui não pode. Porque 40 milhões de irmãos nossos vivem na Amazônia, contraíram malária, estão ali e muitos deles, ou seus pais, recentemente foram atraídos pela ditadura, foram atraídos por outros governos para ocupar a Amazônia, ao redor dos grandes eixos de infraestrutura. Pois bem, o que acontece? Esse nosso povo só tinha direito ao papel da terra se provasse para o INCRA, 15 anos atrás, 20 anos atrás, que desmatou. E eles aprenderam a fazer isso. Portanto, nós não podemos fazer uma repressão eficaz, que tem que ser dura, especialmente sobre o grande, sem, antes disso, ou simultâneo a isso, porque o ilegal tem que ser reprimido agora, fazer uma reconversão produtiva. Ensinar o nosso povo a extrair da floresta, em pé, muito mais riquezas do que ela pode oferecer deitada. O Ciro, o grande problema que nós temos é que nós ainda não aprendemos de que a grande riqueza da Amazônia pode ser a gente conhecer a biodiversidade dela e, quem sabe, a partir dali, extrair coisas para a indústria fármica, para a indústria de cosméticos. A segunda coisa é a irresponsabilidade da ocupação desordenada. Veja, eu, quando era presidente, por exemplo, o pessoal de São Paulo queria plantar cana no Pantanal, e a gente discutiu disso, não era necessário plantar cana no Pantanal? Por exemplo, não é necessário você invadir um quilômetro de terra na Amazônia para você plantar soja, plantar milho, plantar qualquer coisa? Porque você tem no Brasil 30 milhões de pastos degradados que você pode recuperar e produzir. Quanto de soja você precisar, quanto de milho, você pode quase dobrar a produção. Então, uma das coisas que eu estou dizendo que eu vou fazer é o seguinte, não haverá ocupação ilegal e muito menos garimpo. E tem mais uma coisa, eu vou criar um Ministério dos Povos Originários. Os indígenas vão ter vez. Tempo, candidato. Presidente Lula, uma eleição, uma campanha como essa é um contrato com o futuro do país. E o senhor tem toda a razão de chamar a sua memória, a sua biografia e pedir uma espécie de gratidão eterna do povo. Isso é que eu acho que é um grave erro, porque a situação do Brasil hoje é completamente diferente do tempo que o senhor estava lá e eu lhe ajudei. Hoje, o cenário internacional é extremamente hostil, a crise vai se agravar e o orçamento brasileiro está desmontado. E o conjunto de conchavos que o senhor fez não permite margem quase nenhuma para a gente enfrentar os problemas. Por que não foi feito o zoneamento econômico e ecológico? Eu era ministro da Integração, pedi mil vezes os recursos, etc, etc, consegui fazer um pedacinho no Pará. O senhor fala, recuperação de solo degradado. O Pará talvez é a maior extensa região de solos degradados, onde você pode desestressar o enfrentamento da floresta fazendo alternativas econômicas. E por que essas alternativas econômicas não foram? Pergunta ao pessoal do IMPA, pergunta ao pessoal do Emílio Geldi, pergunta às universidades, o Instituto de Biotecnologia e Biogenética. Isso são potenciais extraordinários que o Brasil tem. Mas cadê a transferência dessa inteligência que está nas universidades, nos centros de pensamento, para virar a política pública de fomento, de estímulo, de financiamento, acesso a mercado, marketing para que o estrangeiro, que nos estressa com a questão da proteção da Amazônia, dê preferência aos produtos de origem sustentável. Eu fui consigo lá em Cruzeiro do Sul, no Acre, nós inauguramos uma fábrica de camisinha, de preservativos, naquela data, Chapuri, a terra do Chico Mendes, aquilo foi destruído, porque não tem acesso a mercado, não tem nada, e essa é a grande questão. Nunca teve o Brasil um projeto nacional de desenvolvimento. É sempre dependente, Lula o dependente, Jair Bolsonaro o dependente, e eu quero oferecer ao povo brasileiro um plano. Tempo, candidato. Muito obrigado, candidatos.